Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de matemática. Hoje a gente vai estar iniciando uma série de vídeos voltado à parte de tecnologia matemática mesmo, muito cobrado no Enem. Muitos estudantes estavam pedindo uma sequência de vídeos voltado a essa parte, onde a gente trabalha análise de figura com base em posicionamento em retas. Então, aqui no caso, a gente tem a indicação dos eixos de origem, referência aqui do elemento de origem, e sua projeção tanto para Y quanto para X. E aí, no caso, aqui estão as perguntas que a gente vai estar tratando nessa série de vídeos. Primeiro, localização dos pontos com base naquele plano cartesiano, área da figura, distância entre pontos, análise trigonométrica formada na própria figura. O pessoal do Enem tem cobrado muito, vem trazendo muito uma figura, e com base naquela figura uma série de análises. A gente também vai estar verificando aqui representações em paralelo, análise percentual, análise proporcional, perímetro, conversão também de unidades. Então, a gente vai fazer aí uma série de análises. Nesse primeiro vídeo, vamos tratar aqui especificamente sobre ponto de localização. Então, aqui a pergunta é qual a localização dos pontos A, B, C, D, F, G e H em relação à origem? É, trazendo aqui especificamente localização referente aos eixos X e Y para cada um deles. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Vou dar um zoom aqui. A gente tem aqui a figura. Vocês podem observar que tem uma série de pontos, e a gente vai verificar todos esses pontos em relação à origem, qual é a localização deles. Então, nesse caso aqui, eu tenho que verificar ponto por ponto, qual é a referência dele no que diz respeito a Y, seria ligado aqui a altura, e a X, que seria referente aqui ao comprimento, ou seja, verificando a relação das ordenadas em relação às abscissas. Então, para cada um dos pontos, pegar ali a sua referência. No caso aqui, essa figura está no quadrante positivo, tanto para X quanto para Y. Então, nesse caso aí, a gente não vai ter nenhum valor negativo. Se a gente desse continuidade aqui ao gráfico, a parte de referência aqui do gráfico, a gente teria aqui no segundo quadrante valores negativos para X e valores positivos para Y. Aqui no terceiro quadrante, negativo para X e negativo para Y. E no quarto quadrante, positivo para X e negativo para Y. Então, nesse caso aqui, a sequência, seguindo aqui para esse ponto e esse outro ponto, partindo ali da base de origem, a gente está com valores positivos, tanto para Y quanto para X. Então, aí são os dois valores positivos. Então, nesse caso aqui, como a figura está localizada localizada exatamente aqui nessa região. Então, só valores positivos. Bom, vamos lá para posicionamento. Primeiro aqui do ponto A, referente a X e Y. O ponto A aqui está marcado quanto a Y, altura 30. Dá para observar aqui a referência dele, localização aqui alinhada com 30. E referente ao X ali, comprimento 20. Então, Y30, X20. Eu vou alterar aqui e já colocar os valores. Então, aqui no caso, X20 e o Y30. Aqui, referente às unidades, a gente já deixou marcado aqui unidade milímetro. Então, aqui a gente não vai colocar as unidades, já que já está trazendo aqui a referência. Então, X20, Y30, referente ao A. O ponto B, no que diz respeito ao X, ele está pegando aqui entre o 110 e o 120, ou seja, 115. Então, o X, 115. E o Y, na mesma altura do A, ou seja, 30 também. Eles estão aqui na mesma altura. Então, Y30, X, 115. Y30, X, 115. A referência aqui do ponto B. O ponto C, observa que ele vai ter o mesmo comprimento referente ao B. Está no mesmo comprimento, ou seja, no que diz respeito ao X, eles estão alinhados. Então, ele vai permanecer com X, 115. Só que aí ele tem um deslocamento. Aqui para cima, ele fica alinhado no 100. Então, Y100, X, 115. Y100, X, 115. Está no deslocamento agora para o ponto D. Ele vai estar referenciado na mesma altura do Y, ou seja, X. O D está localizado aqui. E no que diz respeito ao Y, ele vai estar com 100. E no que diz respeito ao X, ele vai estar localizado aqui no 75. está aqui entre o 70 e 80, exatamente ali no centro, 75. Então, X, 75, Y, 100. O ponto E vai ficar no mesmo alinhamento do X, ou seja, o mesmo comprimento do anterior. Então, nesse caso, marcando 75. Só que ele agora fica menor referente à altura. Aqui, no caso, ele vai para 70. Então, Y70, X, 75. Ponto F. Ponto F, ele está na mesma altura do ponto E, ou seja, Y70, mas ele teve um deslocamento ali referente a comprimento. ele está ali na linha do 50. Então, X, 50, Y, 70. Penúltimo ponto, ponto G. Nesse caso aqui, ele vai ficar na mesma coordenada no que diz respeito ao eixo do X, ou seja, X, 50 e o Y agora 80. X, 50, Y, 80. X, 50, Y, 80. E o último ponto, o H vai estar localizado no X, 20, X, 20, Y, 80. Então, são esses os pontos. Duas observações. Aqui, no caso, a gente pegou todos os pontos referentes à origem, ou seja, o ponto zero. Vamos zoom aqui. Então, esse aqui é o ponto zero. Então, a gente verificou todos os pontos referentes a ele. Eu até ia trazer aqui o exemplo do ponto A. O X foi 20, ou seja, ele ficou alinhado aqui no 20, e o Y ficou aliado no 30, ou seja, X, 20, Y, 30, ponto de localização dele. Beleza. A gente poderia ter feito essa análise de localização referente a um outro ponto qualquer. Exemplo, verificar a localização do ponto B considerando o ponto A a origem. Então, a gente teria que fazer a subtração referente ali ao deslocamento dele. Outro detalhe também, a gente fez essa análise de forma absoluta. Quando a gente faz a análise de forma absoluta, está sempre pegando em relação à origem. Poderia ser uma ação incremental também, ou seja, o ponto verificado na sequência se torna a origem para o ponto subsequente. Então, por exemplo, se a gente fosse verificar de forma incremental o ponto C em relação ao B, ou seja, o B sendo incremental para o ponto C, ou melhor, o contrário, o ponto C sendo incremental para o ponto B, qual seria o posicionamento do ponto C? Já que o B é a origem, observa que ele não teve deslocamento em X, nem para um lado, nem para o outro, ou seja, ele está na mesma referência. Então, ele seria X₀ e Y, e aí, de fato, no Y ele teve um deslocamento. E esse deslocamento aqui do Y não seria, de fato, a altura desse desenho, dessa figura geométrica aqui. Então, aqui a gente não poderia colocar Y100, teria que subtrair referente ao ponto que ele já teve aqui de deslocamento. Ele já teve essa distância aqui de 30, então, de fato, eu preciso só pegar o comprimento aqui desse desenho, ou seja, o comprimento dele seria 70. De onde é que surgiu esse 70? 100 menos o que ele já deslocou. Quanto foi que ele deslocou? 30. Então, a gente teria aí Y70. Então, se fosse uma análise incremental, ou seja, o incremento do C em relação ao B, a gente teria X₀ e Y igual a 70. Então, poderia ser dessa forma também. E outro detalhe, se a gente fosse fazer do D em relação ao C, essa análise incremental, quando ele vem aqui para a esquerda, ele está tendo deslocamento negativo para o X. Então, o X ficaria negativo. Então, tem que ficar atento com esses elementos. Outro dia, a gente faz uma análise com base nessa verificação. Então, beleza. Aqui, a gente está com todos os pontos localizados. No próximo vídeo, a gente faz o cálculo da área da figura representada. Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de matemática. O segundo vídeo referente a essa série de análise de figura em relação ao plano cartesiano. No último vídeo, a gente falou sobre localização, localização dos pontos em relação às retas, tanto do eixo X como do eixo Y. E agora, na segunda questão, a gente vai estar verificando aqui a área. A pergunta é qual a área da figura é representada em milímetros quadrados. Ou seja, a área em milímetros quadrados. A figura relativamente simples, relativamente simples. Então, a gente precisa encontrar a área dessa figura aqui. E aí, no caso, a gente pode seccionar essa figura em três retângulos e calcular a área desses retângulos e somar a área dos três. Ou a gente poderia levar em consideração aqui um retângulo maior, pegar aqui esse comprimento e essa altura e depois fazer o cálculo referente a esses outros retângulos aqui e subtrair essas áreas. Então, você pode estar fazendo de uma forma ou da outra. Eu vou fazer a soma das áreas. Vou calcular primeiro esse retângulo, depois esse e depois esse. E aí, no Enem, vem cobrando muito isso, que é essa parte de interpretação referente às figuras. Então, é importante ficar atento com isso. Então, vamos lá. Vamos considerar esse retângulo aqui. Vou marcar ele de azul. Esse x que está aqui, que eu coloquei de um vídeo para o outro, é só para colocar já o valor da área em milímetros quadrados, para já ficar aqui anotado. Então, vamos considerar aqui esse primeiro retângulo. O que é que eu preciso para calcular a área? A área de uma figura, de um quadrilátero como esse, a área vai ser o quê? A base multiplicada pela altura. Então, eu preciso saber esse comprimento e essa altura aqui. Então, no caso aqui, esse comprimento, eu tenho que ficar atento, por quê? não é da origem para o final, é o comprimento do objeto, ou seja, levando em consideração os seus pontos limite. Então, no caso, eu preciso desse comprimento. Esse comprimento aqui, se a gente for observar pela reta aqui embaixo, ele está alinhado aqui no 20 e aqui no 50, ou seja, 30 milímetros. Você diz, como é que é 30 milímetros? Porque a unidade que a gente deixou de referência, milímetro. Muitos casos não tem uma relação de unidade definida, então, você colocaria ali 30 unidades de comprimento, mas nesse caso, a gente tem uma unidade definida milímetro. Então, 30 milímetros é o comprimento e a altura. A altura é essa aqui. A gente teria aqui do ponto 30 para o ponto 80, ou seja, 50 milímetros. Então, se a base é 30, e a altura é 50, é 50 aqui, essa relação. 50 é só a gente multiplicar um pelo outro. Então, a gente tem 30 multiplicado por 50. Nesse caso, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar a 1.500 milímetros quadrados, ou seja, a área desse retângulo azul, 1.500 milímetros quadrados. Eu já vou deixar aqui anotado. e 500 milímetros quadrados. Seria a área aí do retângulo 1. O retângulo 2, vou considerar esse aqui, a gente vai ter referente ao comprimento dele. Se a gente for observar aqui embaixo o alinhamento, ele está aqui iniciando no 50 e terminando no 75. Ou seja, ele tem 25 milímetros de comprimento. E a altura, ele está partindo aqui do 30 e indo até o 70, ou seja, 40 milímetros de altura. Seria essa parte aqui, 40, e aqui, 25. Então, é só multiplicar 40 por 25. 40 multiplicado por 25 vai ser a área do segundo retângulo. 40 multiplicado por 25 dá igual a 1.000. Ou seja, ele tem 33% a menos de área do que o que a gente viu agora há pouco. 1.000 milímetros quadrados. Então, eu já vou colocar aqui o resultado, 1.000 milímetros quadrados. Beleza? E o terceiro retângulo, que aqui visualmente é o maior, esse aqui, ele vai ter, a referência dele, ele está pegando aqui do 75 até o 115. Então, nesse caso, cuidado para não se confundir. a gente tem 30, 30 milímetros aqui e tem 5 milímetros desse lado e 5 milímetros do outro. Ou seja, ele tem 40 milímetros de comprimento. Lembrando que eu preciso fazer essa análise aqui do alinhamento dele. Então, aqui no caso, ele tem 40 milímetros. Beleza? E referente à altura, ele está posicionado aqui no 30, e indo ali até o 100. Mas não é 100 milímetros de altura que ele tem. Ele tem esse comprimento aqui, ou seja, do 30 para o 100 e ele tem 70. São 70 unidades aqui de comprimento, ou seja, 70 milímetros. Então, aqui a gente vai ter 70 multiplicado por 40. 70 multiplicado por 40 vai dar 2.800 milímetros quadrados. Então, aqui vai dar 2.800 milímetros quadrados esse terceiro retângulo. Então, já vou colocar aqui o resultado dele também, 2.800 milímetros quadrados. Beleza? Então, a gente tem aqui as três áreas. Agora, é só somar as mesmas. Vou até deixar eles aqui alinhados. é só somar as três áreas que a gente já chega no valor final. Então, a gente vai ter 1.500 mais 1.000 mais 2.800. Nesse caso aqui, a área final vou colocar vou colocar aqui área área final não, vou colocar área total, né? Área total igual a 5.300 milímetros quadrados, né? Então, a área total aí dessa figura. Esse aqui é a resposta, né? Já vou até copiar ele aqui para colocar aqui como resposta aqui do segundo, né? Ou seja, a resposta é 5.300 milímetros quadrados, né? Vou alterar aqui também para manter o padrão e deixar aqui tudo de preto. Então, 5.300 milímetros quadrados a área dessa figura, a área total, tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre distância entre os pontos, né? A gente vai querer saber a distância aqui entre o ponto C e o ponto E, ou seja, uma distância aqui de diagonal. Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura, né? Com paquímetro. Nesse caso, o paquímetro com resolução de um décimo de milímetro, né? Ou seja, ele possui dez divisões aqui na escala móvel, né? Então, nesse caso, a gente vai ter a indicação de um milímetro dividido por dez que representa aí a resolução dele, né? Então, no caso aí, um décimo de milímetro. Isso aí é importante porque significa que ele só consegue te dar com precisão, né? Ou seja, a relação de sensibilidade dele, intervalos a cada um décimo, né? Então, se você tem um valor que não tem esse intervalo específico, né? Você não tem como fazer a leitura dele com precisão, né? Os traços de coincidência referente à escala móvel e à escala fixa, eles não vão coincidir, né? Você vai verificar que tem alguns traços próximos, mas ele não vai coincidir perfeitamente, né? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, uma peça indicativa com 25,5 milímetros e outra com 25,55, né? Ou seja, essa que tem a indicação aqui de 25,5, né? A mesma coisa que 25,50, né? Então, nesse caso, como esse instrumento ele mede a cada um décimo, então, ele consegue medir perfeitamente. Exemplo, intervalo como 25,3, 25,4, 25,5, como é o caso aqui, né? Então, ele tem esse intervalo de leitura de um décimo. Nesse outro exemplo aqui, 25,5, observa que ele está ali entre o intervalo, né? 25,4 e 25,5, né? Ou seja, ele só consegue medir a cada um décimo, né? Então, essa diferença aqui de 5 centésimos de milímetro, ele não consegue medir com precisão. Bom, vamos lá testar, né? Abri aqui o paquímetro. Vou colocar aqui o de 25,5. Primeiro, eu vou fazer essa movimentação com o de 25,5 para a gente poder confirmar, né? Essa indicação da leitura, né? Então, como eu disse para vocês, aqui ele tem 25,5 milímetros e vamos aqui fechar. Beleza. Então, 25,5. Se a gente for observar aqui na indicação da escala fixa em relação à escala móvel, aqui a gente tem esse 2, né? Que representa 20 milímetros, né? Como se fosse uma referência para 2 centímetros, né? Logo, 2 centímetros é igual a 20 milímetros. Então, o que nos interessa nesse momento é o zero aqui da escala móvel, né? O zero vai ser o indicador, né? em qual valor inteiro o instrumento está indicando ali a medida, né? Então, no caso aqui, o zero ele já passou do 21, 22, 23, 24 e 25, né? Ou seja, ele está entre o 25 e o 26. Então, nesse caso, a gente já tem 25 milímetros e a gente precisa agora só ver a coincidência dele, ou seja, o traço que está coincidindo perfeitamente. E aqui dá para observar que é exatamente o do 5. Nessa última parte, a gente vai observar de baixo para cima quem é que está coincidindo, né? E o valor que vai nos interessar é esse aqui embaixo. Então, no caso aí, é o 5 que está coincidindo. Então, de fato, garantindo a leitura como 25,5 milímetros que foi o que a gente já tinha parametrizado aqui na própria peça, né? Então, já era 25,5. Agora, vamos fazer aqui o comparativo com a outra peça que tem 25,55. Então, eu vou abrir aqui mais um pouco e vou mover essa peça aqui com 25,55 só para a gente ver como é que vai ficar a questão da coincidência, que no caso não vai existir, ele não vai coincidir perfeitamente. Então, vamos lá. Mesma lógica. observa o zero, quem foi que ele ultrapassou, que no caso ele já passou o 20, 21, 22, 23, 24, 25, então a gente já tem 25 milímetros. E aí, quando a gente vai para a coincidência, vou até dar um zoom aqui, você pode observar que nenhum traço está coincidindo perfeitamente, né? teoricamente, esses dois aqui, eles estão com a mesma diferença, tanto de um lado aqui como do outro. Mas, olhando, aqui no simulador, dá para a gente dar esse zoom e ter essa noção. Mas, um paquímetro real fica difícil você visualizar essa diferença, você consegue perceber que ele não está coincidindo, mas, perceber, de fato, essa coincidência não dá. Então, no caso, essa peça aqui, com essa indicação aqui de 25,55, eu não teria condição de fazer a leitura indicativa ali com esse instrumento. Aí, você pode até dizer assim, ah, então, quer dizer que se eu tiver uma indicação de uma medida como 25,6, eu devo utilizar esse instrumento com resolução de um décimo de milímetro, como é que funciona essa indicação do instrumento que você vai aplicar para realizar a medição? Isso se baseia de acordo com a referência de norma, onde você vai pegar o campo dimensional e dividir por 10, ou seja, interpretar a tolerância e dividir por 10, ou seja, não é só o valor nominal referente ali à leitura da peça. Você precisa ter a indicação ali da tolerância indicativa do projeto. Então, exemplo, você tem uma indicação de 20 milímetros mais 0,05. Qual é o campo dimensional? É a subtração do afastamento máximo menos o mínimo, ou seja, a gente teria 20,05 menos 20. isso aí vai nos dar 0,05, ou seja, 0,05 de milímetro. Então, o que a gente faz com essa informação? 0,05 dividido por 10. Aí, eu vou ter a indicação da resolução que o instrumento deve ter para poder realizar a leitura. Então, nesse caso, daria 0,005, ou seja, teria que ser um instrumento com a resolução mínima de 0,05 milésimos de milímetro. Isso aí te daria a possibilidade de indicação ou da visualização da medição da peça de acordo com a norma. Então, isso aí é bem interessante porque leva em consideração a quantidade de vezes que você consegue ter dentro do espaço de leitura do instrumento a variação da peça. A gente, no próximo vídeo, vai falar mais sobre essa característica. Então, não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!